E aí galera, é, quem fala aqui é o Tomás, e eu tô de volta, hein, dessa vez melhor do que nunca com um vídeo de Rainbow Six Siege pra você, é isso aí, e não perca agora com vocês os melhores kills mais fodas da semana, é isso aí, então não perca agora, passando agora pra um shotgun, passando tiro agora, vai passando na volta, vai dar volta na parede, não sabe pra onde ir, vai dar volta na parede pela direita agora, e vem agora com a shotgun azul, tiro na parede, pegou, pra baixo está o jogador, é, e agora, e agora o jogador reparando seus curativos, tiro pela parede, escutou o movimento, matou, é, é isso aí, agora com o headshot, agora vindo pela esquerda, pá, na cabeça, mais um, mais um, vamos ver, vamos ver, vamos ver, pra fora, acertou, ah moleque, agora dando a volta por fora pra pegar os caras por dentro que tão querendo ganhar o jogo, é isso aí, shot ganinho, shot ganou outro, vai gol, tiro pela porta, tiro pela porta, tiro pela porta, eita, aparel, e esse aqui, e esse aqui, esse aqui é cabuloso, esse aqui é cabuloso, vai pegar agora, dando um tiro pela janela, olha só, gol, é só que o maluco, mano, olha só, e esse aqui, dando um tiro pela parede, como é que ele sabe, puta que, oh, não vou xingar, mas, olha, outra vez, outra vez, o cara vai dar um tiro do nada, eu não entendo, eu não entendo, olha só, meu Deus, que que é isso, é o que, C4, nos 3, é o que, meu pai do céu, segura esse cara, que tá muito foda, mano, meu pai, olha só, outra vez, eu vou fazer um replay agora com a Globo, a gente se liga em você, olha, pegou um no trap, pegou um no trap, shot gan, pá pá, três caras de uma vez só, triple kill, triple kill, é, 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 ot bag, e esse aqui agora, vai esconder atrás da poltrona, vai chegar, vai chegar, escutou, escutou os passos, passou na frente dele agora, olha só, vindo, Ash, a Ash não sabe o que vem, esperando pela frente, pá, isso aí, mais um babaca, olha o babaca, vem dando o cu, ó, opa, e, re no Kimi, re no Kimi, ou, faca no cu, e tiro no cu, é, o cara é muito foda, mano, putz, olha, ó, solo silencioso, não tem lugar pra ninguém, é, olha, pegou mais um, agora é 3, agora é 3, ele vai, ele vai, ele vai, 2, e o terceiro gol, gente, valeu por ter assistido o vídeo, dê o seu like no final, valeu!